A volta às aulas do modelo presencial na rede estadual ainda tem problemas. Os alunos da zona rural mudaram de problema, na verdade. Se antes não tinham a condição ideal de aula, agora sofrem para conseguir chegar na sala de aula. Fazia tempo que ninguém via essa imagem de alunos dentro de sala. Porém, com a liberação do governo estadual de 100% das aulas presenciais, as escolas estão voltando a receber os alunos. Só que em Ampudi, quem mora na zona rural, está encontrando dificuldades para esse retorno devido à falta de transporte escolar. Está sendo difícil, viu? Porque nós temos vários alunos da zona rural que não estão conseguindo chegar na escola por falta do transporte escolar. Alguns alunos vêm em transporte próprio, de moto, né? Alguns até nem têm habilitação, mas conseguem vir. Alguns dias vêm, outros não vêm porque não têm dinheiro para a gasolina. E a maioria não está vindo porque não tem transporte e nem tem um transporte próprio em casa. Isaac é um dos alunos que está encontrando dificuldades. Só que para não ficar sem assistir as aulas, está vindo para a cidade na moto do pai. A dificuldade está grande, inclusive estou chegando atrasado, mas justamente pela falta do transporte, né? Porque fica mais difícil ter que locomover até a cidade. Eu, que é a cidade de Deus, sou privilegiado. Meu pai, ele cede a moto e eu venho. Mas é uma realidade que é muito diferente, porque na minha sala tem três pessoas mais do sítio. Porque essas pessoas de um tempo para cá não estão vindo, porque dependem de carona e a situação está bem difícil. Lenice é a mãe da Evelyn, que tem 11 anos. Como elas moram num sítio, ainda não foi possível ir para a escola. E tanto filha quanto mãe aguardam o retorno do transporte escolar. A gente não tem condições de botar eles para a escola, por causa do transporte escolar, né? Que não está vindo. E às vezes ele fica reclamando, por causa dos estudos. E eu estou doente, não tem como também fazer as tarefas de casa deles, ajudar, porque eu não posso me esforçar, né? Aí fica bem complicado, bem difícil. Eu me sinto triste, né? Porque meus coleguinhas estão indo. Aí mãe disse que não podia ir, porque não tinha dinheiro para gasolina, que a gasolina estava cara. O ônibus não vem para ir pegar nós, né? Porque eu queria ir para a escola. Eu choro para a mãe, mas não tem como ir. Para você ter uma ideia do quanto a falta do transporte escolar afeta quem não mora na cidade, nesta escola quase 70% dos alunos vivem na zona rural. E nesta sala agora deveriam ter 28 alunos assistindo a aula. Porém, apenas 8 estão fazendo isso. Este cenário fica ainda pior no horário da tarde. Justamente porque a maioria dos alunos não vivem na cidade. E sem o transporte escolar, eles não têm como vir. O Elton é professor e nos contou como está sendo dar aula para um número pequeno de alunos. Como dar aula aqui presencialmente, se eu tenho um grande grupo de alunos em casa que não estão sendo assistidos, que não estão assistindo aula. Estávamos colocando as aulas e dando aula remotamente. Então, como é que o professor vai dar uma aula presencialmente e, ao mesmo tempo, ele vai fazer com que essa aula chegue à casa dos nossos alunos? As escolas não têm estrutura para bancar uma internet de qualidade. Aqui, ao mesmo tempo, eu possa dar aula presencialmente e esta aula também pudesse chegar remotamente na casa do aluno. Nossa equipe de reportagem foi até a 13ª Diret de Apodi, responsável pelo transporte dos alunos da rede estadual e, segundo a diretora do órgão, pelo menos até a próxima semana, este problema deve estar resolvido. Infelizmente, é a responsabilidade da empresa que não cumpriu os trâmites legais para o transporte rodar. Mas eu tenho corrido, incansavelmente, para isso. Praticamente, não para o que da Diret tem a solução dessa situação. Mas, se Deus quiser, basta dar a próxima semana, nosso transporte estará rodando, sim. Porque foi dado o prazo, o último barco, porque não tem mais como nós ficarmos aguardando para uma situação dessa. A gente sabe que os alunos têm razão, os pais e os alunos têm razão. Quase dois anos sem aula presencial e nós estamos querendo que as nossas escolas voltem a ter vida, literalmente, com todos os nossos alunos em sala.